oi pessoal e testando microfone novo e é o investimento que eu quis fazer porque talvez apareça mais provavelmente esse vai ser um dos vídeos teste que eu vou fazer né cara se vocês gostam que apareça mais né em questão de live pessoal também cobrando muito de live cara eu vou tentar resolver minha internet porque minha internet ainda não tá boa assim 100% para poder fazer live legal porque eu quero fazer live legal eu sei que você gosta de live principalmente as minhas não sei porque não é mais o que né principalmente as minhas live né que vocês gostam que eu fico mostrando jogando é me enrolei jogando com o level de vocês né toma aí que a calma que eu vou resolver esse belo das lives em breve voltarei para as lives pode ter certeza ah e o vídeo que eu prometi calma que eu vou fazer agora melhor ainda com microfone novo né e vai ser um teste aí como me falem nos comentários como vai ser a qualidade do áudio vai ser para o 100 sem tratamento de alto tratamento de alto essas coisas aí bora ver como você vai achar com esse áudio e vamos para o vídeo e aí e agora fui por buoy porvioleta o eita é sim então e esse superала olha essa música muito legal, tá doida bô, tá legal e é super o twin vai ver até quando, né eu queria aprender isso assim, tá doida opa o primeiro papai o doida já dá pra passar? pode ver, né tá, qual foi? dei os erros ai, porra ai, mano, vai ser ferrado eu vou ter treinado mais, eu acelero ah, eu acelero Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, doide.